Bom dia, Carabeza! Começamos mais um vlogzinho aqui pra vocês, aquele estilo que vocês gostam, com comidinha, com muita coisa legal. Então hoje a gente vai iniciar pelo almoço. A gente fez o quê? Tirou tudo que tem na geladeira. Deixa eu ver o que tem pronto, na verdade. Só este feijão aqui, ó. Feijãozinho, inclusive esse eu acho que é da mãe, né? Isso aqui, ainda é da mãe da Maria que ela fez. Então a gente vai descongelar o feijãozinho, mas o resto a gente vai fazer do zero. E vai rolar também um suco bem gostoso. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então se você gosta... Quero fazer um pão hoje. Então se você gosta de vlogzinho, gosta de comida boa, e bora pra esse vídeo que tá muito legal. Que a Maria já está picando a cebola, entendeu? Porque a nossa cozinha começa a funcionar picando a cebola. Vou começar falando então hoje pra vocês, qual que é a minha ideia para este almoço. Me deu uma vontade maluca de comer chuchu, então eu vou fazer um chuchu refogadinho, tá? Aquele chuchu com um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho. Daí também achei essa abobrinha que eu descobri que o nome dela é abóbora caipira. Hum! É uma abobrinha, tem gosto de abobrinha, tem textura de abobrinha, tem até aquela semente de abobrinha, só que é um outro formato. Tá? Ela é um pouquinho diferente, acho que ela é mais suave que abobrinha, né? Ela tem um gosto diferente. É, tem um gosto diferente, mas é bem parecido. Sim. Então eu vou fazer um refogadinho com chuchu e abobrinha, e um refogado de cebola e alho, vou fazer uma berinjela e fatiadinha assim temperada, vou fazer uma salada de pepino com repolho, o fe... Ah, meu Deus, quase passei meu dedo na faca. Vou fazer uma salada de pepino com repolho, o feijãozinho da mãe e vou fazer um arroz. Muito simples, muito rápido, muito fácil. E muito gostoso. Podia ter uma panela frita ainda, né? Será? Não sei. Vamos pensar. A Maria já fritou aqui a cebolinha e já colocou o chuchu aqui dentro. Eu tinha a ideia de fazer salada de repolho, mas agora eu olhei com esse refogadinho e acho que super vai combinar o repolho com o carinho aqui dentro. Eu adoro o repolho refogado. Eu também amo, amo, amo. Eu adoro o repolho refogado assim, fica muito gostoso. Se tu não fez, faz aí, porque é muito bom. Eu amo. Eu tô achando que vai ser muito chuchu. Bom, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer sopa, a gente bota no chuchu. É, não tem problema. Olha que berinjela bonitinha que a gente tem hoje. Fatiei uma berinjelinha aqui, ó, em rodelas. E agora eu vou temperar, pra depois a gente fazer ela grelhadinha. Ah, eu amo tanto. Vou temperar com um pouquinho de sal. Vou passar ela aqui pra uma tigela, que fica mais fácil de temperar, né? Um pouquinho de pimenta. Uhum. Um pouquinho de melado. Parece estranho, mas eu juro que fica bem bom. Vitor. Um limãozinho aqui espremido. Limãozinho cravo, delicioso. Coloquei um pouquinho de cebola que sobrou daqui, ó, do meu corte. Que a cebola era muito grande pra fazer o refogado. Já coloquei um pouquinho aqui. Agora a gente vai deixar um tempinho aqui ela marinando. Nesse molhinho aqui, que é delicioso. Depois a gente só vai dourar dos dois lados, na frigideira. Tá? Tá. O refogadinho chuchu tá assim. Já temperei com sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Coloquei um pouquinho de água também. Que eu tava querendo pegar no fundo da panela. E agora eu vou cortar esse repolho. Coloquei um pouquinho de cúrcuma aqui, pra dar uma corzinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Que é pra o quê? Não perder o costume, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho de repolho. Que tá aqui, ó, picadinho, bonitinho. Só tinha um pouquinho. Falando em repolho, postamos esse dia, semana passada mais precisamente, três receitas com repolho. Que meus amigos e minhas amigas, olha, ficou bom, viu? Tu vai deixar aí pra eles o link? Eu deixo aqui embaixo. Então tá. Ou no cardíaco 5. Beleza. Esse barulho é da nossa querida Freire, que tá fazendo uma batatinha. Ó. Pera aí. Tá ali fazendo a nossa batatinha. Ela é um pouco barulhenta, mas tá tudo bem, a gente ama. Estamos aqui descongelando o feijão. Primeiro a gente tá deixando na água aqui. Porque como a beirada é menor, ele não sai direto, né? Então tem que dar um tempo ali. Dá até pra botar um pouquinho no microondes com uma aguinha também. Mas a gente já quebrou tanto desses potes fazendo isso, que a gente deixa um pouquinho aqui na água antes de botar pro microondes. O ideal seria ter tirado ontem, né? Mas como a gente esqueceu... Nossa, tem alguma vez que a gente lembra? Não. Algumas tem. Pouquíssimas. Tô fazendo um suquinho aqui com manga. Eu já tinha congelado manga. Então já tá descascada, cortada, sem caroço, pá. Gente. Então já tá aqui ó, vamos fazer um suquinho. Também. Três morangos cristonhos que estavam na geladeira. Sobraram três. E vou colocar um pouco de acerola que a gente ganhou do famigerado vizinho do bairro. Um dia eu tava namorando o pé de acerola dele. E daí ele disse, ele ficou com pena. Ele disse, quer minha filha, eu tenho um pé inteiro. Não, eu acho que ele foi com a nossa cara. Tu acha? Eu acho que ele ficou com pena. Não. Acho que não. Ah, tá brincando. Ele foi gentil. Ô gente, eu também quero aparecer galera. Oi. Coisa linda. Olha meu chinelinho, gente. Chinelinho de pano. Isso aqui é realmente como que é. É... Vintage. Vintage. Minha vó que fez, tá? Chinelinho de pano. Ficou a minha vó. E dura pra todo sempre, né? É meu amor. E eu. Sou o 5. E agora tem que botar água. Esse é o suco Boost Vitamina C. Delícia. A gente tava aqui comentando que a gente adora gravar esse vídeo do que a gente comeu hoje. Realzão, assim. Sem roteiro. É... Vou dizer assim pra vocês que 80% dos vídeos do canal não tem roteiro. Principalmente, eu acho que esse vídeo a gente quase nunca faz roteiro. Só quando... Tu diz dos vlogs, né? Dos vlogs, é. A receita tem roteiro, gente. Não. Sim. Os vlogs. Não os vídeos de quinta e sexta. Os vídeos de terça tem roteiro, claro. Mas esses do que a gente comeu hoje quase nunca tem roteiro. E eu tava falando pra Flávia. Isso que eu acho que é legal porque mostra real, de verdade, assim. As nossas ideias. O que a gente come no dia a dia. E é real, tá gente? Nada que é montado. Nada que é... E as mudanças também no meio do caminho, né? E as mudanças no meio do caminho. Exatamente. Eu acho que esse vídeo é muito legal porque ele dá ideias pra vocês, né? De repente, sei lá, tá com chuchu aí, sempre faz de um mesmo jeito, daí olha pra esse vídeo e vê que dá pra fazer ele refogadinho com cebola que fica uma delícia, com repolho. É pra isso que serve... É exatamente pra isso que serve esse vídeo, sabe? Pra te dar ideias. Pra sair da casinha. De repente a nossa casa faz uma coisa diferente da tua casa. E isso te dá uma outra ideia diferente também da nossa. Isso que eu acho mais incrível nesse vídeo. Eu sou uma fã de vídeo de comida e de rotina. A gente vê bastante. Eu adoro consumir vídeo de rotina e de faxina. Sim. Como é que tá esse refogado? Olha que bonitinho que tá. Bem bonitinho. Eu gosto do chuchu bem molinho. Quase derretendo assim, né? Então eu vou tampar pra deixar mais um pouquinho. Bora botar pra bater esse sucão. A gente também tem a mania de coar na bacia, porque a superfície é maior, a boca da bacia. Então fica muito mais fácil, né? É, não sou nem louca pra coar na jarra. É, aí depois a gente bota na jarra e não desperdiza nem uma gota de suco. Então vai a dica pra você que é que nem a gente que quando vai paneirar na... Como fala? Na jarra. Na jarra acaba sendo mó trabalhoso e indo pra fora ainda. Olha assim, ó. É maravilhoso. Coloquei o refogadinho de chuchu aqui pra gente poder descongelar e cozinhar mais um pouquinho esse feijão aqui na panela, né? A gente tem que ir melhor na panela do que no microondas. E agora vamos dourar nossas perinjelas. Ó, a gente vai esperar dar uma boa grelhadinha aqui, ó. Agora virar. Botar um pouquinho de salve aqui. A gente é só apaixonada por salve, eu acho muito gostoso. Tá muito chique, né? Botar um pouquinho de água pra pegar o fundinho. Tá. E agora uma aguinha só pra pegar esse fundinho. Estamos aqui montando o pratinho. Então ficou assim a batatinha de airfryer. Batatinha pronta essa. É. Batatinha pronta de airfryer, a gente usou hoje. A berinjalinha aqui ficou preciosa, lindinha. Nossa senhora, que pratão, hein? Tá bonito, né? Nossa. Suquinho de hoje. Olha que cor bonita. Prontinho, tudo pronto. Agora é só comer. Tá tendo uma obra aqui, tá esse barulho. Suquinho e esse banquete de hoje. O pepino eu só coloquei azeite de oliva e sal. Ó. Tá lindo demais. E chegou a hora do café da tarde aqui nessa casa. Já troquei de blusa porque sujei de feijão. Vamos fazer agora uma panquequinha. Uma panquequinha que eu já ensinei no canal. Inclusive foi a última receita, a receita desta semana ainda. Acho que é isso. Muito deliciosa, com tapioca e fubá. Eu amo essa tapioquinha, crepioca. Sei lá como queira chamar. Recheada de tofu. Só dá uma seladinha no tofu, assim, fica muito, muito gostoso. Já tá tarde, na verdade. Já são seis horas, então bora deslizar esse cafezinho. Acho que essa noite eu vou fazer pra janta uma carne de panela. Só não sei se eu faço com arroz ou com macarrão, tipo ensopado. Já temos a resposta. Pode ser com macarrão também. Não temos a resposta. Então vamos lá que eu tô com fome, bora tomar esse cafezinho. Oiê! Ó, já fiz aqui, ó. Tá. Flávia veio filmar agora. Ó, já fiz aqui a massinha da nossa panqueca. A freneira já tá quente aqui com óleo. E agora é só a gente colocar aqui, ó, com uma conchinha. Gente, isso aqui é uma perdição. É muito bom. Uma delícia. Virou! Uh! Agora a gente vai rechear. A gente vai rechear aqui com um pouquinho de tofu que eu coloquei na airfryer. Com sal negro. Ai, meu Deus. Um pedacinho de tofu defumado que tinha ali na geladeira. E um pouquinho de queijo. Meu Deus, mas tá muito chique. Então aqui a gente tem tofu. Queijinho premoso, defumado. Muito bom esse queijo. Fecha. Ih, tá na mesa. E tá prontinha. Ó. Olha esses furinhos. Vamos lá virar. Ih, antes que eu esqueça, deixa eu dar um foco aqui na panquequinha. Gente, sério, é muito gostosa. É muito sensacional. Você quer também, cara? Não é teu prato, menino. Não é teu prato, menino. Então, bora comer essa comidinha? Vamos ver se ele gosta. Ai, claro que ele vai amar, né? Imagina. Tá plovei, mãe. Tá plovei, mãe. Tá plovado. Chegamos. A gente comeu aquele cafezinho da tarde. Tava tão gostoso, né? Tava. Aquela panqueca, sério. Crepioca. Crepioca, panqueca, sei lá. Tava muito bom. Nossa, é tão bom. Tão fácil de fazer, né? É muito bom mesmo. Agora, como eu sou uma mulher de palavras e eu disse que eu ia fazer um pão hoje, eu vou fazer um pão hoje, eu vou fazer uma receita que eu nunca fiz. Pode ser ousado, pode ser ousado, porque amanhã eu queria comer pão no café da manhã. Mas dá certo. Eu pretendo acertar. Se eu não acertar, vocês vão saber também. Mas dá certo. Vai ser bem bom, porque eu quero usar fubá. Então, vou fazer assim, ó. Ah, a gente vai mostrar mais ou menos, porque ainda não tem receita. Se der bom... Se der bom, vocês vão saber. Se der bom, é aquela coisa, né? A gente volta e mostra pra vocês. Isso. Mas enquanto... Se você quiser fazer receita, a minha ideia é fazer um pãozinho bem fofinho. Enquanto isso, vocês acompanham aqui a saga se vai dar certo ou não. Fubázinho orgânico. Vou colocar um fubázinho orgânico que eu vou usar. Fermento biológico. E agora óleo. Agora a gente faz a mocinha aqui trabalhar. Vai mocinha! Qual é o nome da batedeira? Essa é Bernadette. Bernadette, bora trabalhar. Essa vez eu vou fazer esse pãozinho com leite. Eu sempre faço com água, mas eu vou fazer com leite de amêndoa. Eu quero que ele fique bem fofinho e bem saboroso. Vou botar aqui pra bater um pouquinho. Enquanto isso, eu vou esquentar um pouquinho esse leite aqui. Ó, leitinho tá quente. Vou botar aqui dentro. Foi. Sem derrubar. Seria bom. Não consegui. Mas... Vou botar pra bater. Vou botando devagarinho o leite. Parei um pouquinho aqui a batedeira pra vocês verem que massa linda. Olha só. Esse que agora é que começou a bater, né? Olha isso. Ó. Uh! Que linda! Lindona, hein? Agora tem que bater mais pouquinho, né? Isso. Olha que lindinha que ficou a massa. Agora eu vou deixar ela aqui dentro mesmo. Botar um paninho por cima. E vou deixar ela aqui descansando uma horinha. Enquanto isso, a pedido da Flávia, eu vou fazer uma carne de panela. Uma carne de soja de panela. Eu vou botar então aqui pra hidratar. Essa PTS graúda. Ela é bem grandona assim, ó. Fica bem gostosa. Vou hidratar primeiro. Eu gosto de hidratar com um pouquinho de limão ou vinagre. Então eu vou botar aqui. É muito difícil fazer só com uma mão. A Flávia tá no banho. E eu já quero adiantando. Então eu vou espremer um limãozinho aqui. E eu hidrato ela geralmente com ácido, limão ou vinagre. E um pouco de sal. Tem gente que bota molho de soja. Eu prefiro fazer assim. Agora eu vou colocar uma quantidade bem generosa aqui de sal. Depois a gente vai jogar essa água fora. E vai espremer. Já coloquei aqui a água fervendo. Agora eu vou colocar um pratinho por cima. Tentar não me queimar. Pra todas as proteínas ficarem submersas. Pronto, ó. E hoje a gente vai ter carne de panela. Eu falei que eu tava no banho. Já saí do banho. E agora eu tô cheirosa. Já tá na cabeça cheirosa. Eu já tô refogando aqui. Uma cebola bem grande. Quatro dentes de alho gigantescos. Assim que é bom. Ah, tem que ser carne de panela bem temperadinha. Adoro minha carne de panela. E eu queria dizer aqui que o vlog de hoje poderia chamar comidinhas da Maria, né? Que tá sendo todas as suas comidinhas. É. Mas o almoço já tava mais ou menos tudo pronto? Não. Eu só fiz o arroz e só. Tá. É... Aqui eu tô refogando bem. A cebola tem que ficar bem caramelizada. Vou começar a botar os temperos aqui dentro. Coloquei aqui louro, páprica. Vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa. Queria que vocês pudessem sentir esse cheirinho. Ó. Um pouquinho de pimenta calabresa. Cuidado pra não exagerar. Delícia, delícia. Olha que refogado mais lindo. Eu já troquei a água da proteína de soja. Já escorri bem. Agora eu vou botar aqui dentro e vou dar uma refogada. Enquanto eu tava cozinhando aqui, a Flá já cortou pra mim essa cenoura que é bem grandona. Essas batetinhas que eu vou colocar inteiras. E essas quatro mini cebolinhas. Que eu também vou só partir em quatro e colocar. Vou também colocar um pouquinho de sálvia fresca que a gente tem aqui na geladeira. Aqui a proteína tá refogando. Eu acertei o sal. Eu gosto de deixar ela pegar bem. Pra depois começar a colocar os legumes. Já coloquei a sálvia. Pra quando começar a pegar no fundo da panela. Esse é o ponto que a gente quer. Tá? Pra gente criar a camada de sabores. Vou colocar a cebolinha cortada em quatro. Mini cebolinha cortada em quatro. Tá? Pra dar um sabor a mais. Agora que já pegou bem no fundo. Olha só. Isso aqui que a gente quer, ó. Vou colocar uma lata de tomate pelado. Vou colocar aqui os legumes. Meu Deus, vai dar bastante? Vai. Vai ser um panelão. Depois a gente tira a batata e congela. E daí aqui a gente mistura. Vou acrescentar um pouquinho de vinho aqui. Eu gosto. Branco? Vinho branco. Aqui eu ajustei o sal. Faltava um pouquinho de sal. Coloquei um pouquinho de vinho branco. Coloquei mais água. Pra preparar pra fechar. A gente tem que fechar quando ela estiver bem saborosa. Pra tudo ficar com os sabores deliciosos e maravilhosos. E daí a gente vai fazendo e provando. Coloquei umas folhinhas de manjericão. Agora eu vou fechar. E só esperar. Nossa massa aqui já cresceu uma hora. Já bati de novo na batedeira. E agora eu vou dividir. Vou dividir em dois pães. Talvez eles fiquem baixos, mas eu tô com medo de botar eles só em uma e ficar muito alto. Já untei aqui a forma. Vou colocar um pouco de fubá. Eu fiz uma massa mais mole. Vamos ver se vai ficar legal. Se vai dar um bom resultado. Vou colocar assim na forma. Bonitinho. Arrumar o outro. Falta arrumar. Bora crescer pãezinho. Olha que coisa mais linda. Socorro! Já tirei a pressão claramente. Como vocês podem ver. Passou 30 minutos mais ou menos. Isso. Deixei 5 minutinhos com a tampa aberta pra dar uma reduzida. Coloquei um pouquinho de cebolinha. E tá pronta a nossa carne de soja de panela. Ai, vamos comer que tá com uma cara deliciosa. Coloquei um pouquinho de arroz por baixo. Arroz que sobrou do meio-dia. E agora eu vou botar essa carne de panela por cima que tá perfeita e quente. Que embaçou tudo. Deliciosa. E a água na boca, como é que tá? Gente, eu vou provar aqui com vocês. Eu amo isso aqui. Ó, já vou te avisar. Tá muito quente. Muito quente. Muito quente mesmo. Muito quente. Se queimou toda, de certeza. Tô me queimando toda. Não, espera, Flávia. Meu Deus, tá saindo muita fumaça. Só batatinha, né? Assim nem sente gosto. Nem sente sabor da comida. Nossa, eu tô salivando. Ah, isso aqui é muito bom. Nossa senhora, muito obrigada. E aí, tá gostoso? Perfeito. Tá como tu gosta? Uhum. Muito quente. Imagina. Dá pra ver, na filmagem dá pra ver a fumaça. Bora comer? Vamos esperar um pouquinho e vamos. Enquanto eu espero esfriar. Ficou bem gostosa mesmo. Eu provei. Ficou bem deliciosa. E a gente vai terminando este videozinho por aqui. Se você chegou até aqui, escreve aí embaixo carne de panela vegana. Pode ser, pra gente saber que você chegou até aqui. E se vocês quiserem receita, a gente pode também trazer. É só você pedir aí embaixo. Eu já fiz no canal uma vez. Faz muito tempo. Tem vaca atolada também no canal. Então tem essa carne de panela no canal. Mas comenta aí embaixo se vocês gostaram do vídeo. E é isso, gente. A gente vai comer agora que eu tô assim, ó. A fome tá grande. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Eu esqueci o pão. Eita, a gente vai mostrar o pão. Daqui a pouco eu mostro o pão pra vocês. Olha que bonitinho que ficou o pão. Ficou baixinho porque eu botei pouco, né. Mas talvez tenha ficado gostosinho. Vamos lá. Com certeza ficou. Vou abrir no meio. Uou! Bem pãozinho de milho, pãozinho de milho, hein. Olha que coisa mais linda que ficou este pãozinho. Gente, ficou tão bom. Tão bom. Vou provar. Olha. Bem pãozinho de milho, pãozinho de milho. Ficou muito, muito, muito saboroso. E a textura ficou incrível. Hum. Só faltou um pouquinho de sal. Hum. Hum, muito gostoso. Bom, né. Hum. Café da manhã garantido. Ficou garantido. Ficou muito bom. Muito bom. Obrigada. Beijo. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou.